Oi, tudo bem? Sou o Francisco Oliveira. Hoje eu falo aqui diretamente do Parque Nacional de Sete Cidades no Piauí. Para mais um quadro, casar e ousar. Aqui ao meu lado está o Luiz e a Fernanda. Tudo bem, gente? Tranquilo. Tudo ótimo. E aí, qual a expectativa para o Trash e The Dress hoje aí? A gente está vendo que o lugar é lindo e que a gente quer que seja bem divertido. A gente está a fim de ousar aqui, se divertir muito. Manda ver. Pô, legal. Como é que foi que vocês tiveram a ideia de fazer o ensaio aqui em Sete Cidades no Piauí? É, Sete Cidades, eu já tinha vindo quando eu era pequena e minha mãe falou que podia ser um lugar legal e a gente ia bem radical e a gente veio. A gente gosta de desafio e aí a gente pensou assim, não, vamos subir aquele lugar lá o mais alto possível para a gente tirar umas fotos bacanas. Pô, legal. E como é que vocês conheceram o meu trabalho? Como é que foi? Explica aí para o pessoal de casa. Bom, a gente viu no programa Sucesso, gostou muito e entrou no site do Francisco. Gostou mais ainda e aí... Aqui, ó. E aí a gente ligou para ele, fizemos o contato e estamos aqui. Legal, gente. Casal super descontraído, duas pessoas maravilhosas e hoje a gente vai fazer as fotos mais espetaculares da vida deles, ok? Ok. Combinado? Combinado. Então vamos lá, vem com a gente. Música Bom, chegamos aqui agora no Arco do Triunfo, onde a gente vai fazer algumas cenas aqui de corrida, de pulo. Sabe pular? Sim. Sabe pular? Não. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar uma coisa bem bacana. E aqui eu estou vendo um sol bem legal. Vamos tentar fazer algum contra-luz, alguma brincadeira com esse sol. Pode ser um beijo. Tá legal? Valendo. Música 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 Tente que vai cair, tente que vai cair. Tente que vai cair. Tente que vai cair. Atropeçando. Música Música Isso. Música A gente vai pegar agora, fazer esse mirante aqui, ok? Cuidado. Música Dá para encarar? Dá para encarar. Dá para encarar? Dá para encarar. Dá para encarar? Filma lá, meu câmera, ó. Olha que beleza. Todo esse paraíso ecológico aqui em sete cidades. Música Música E esse buquê vai para lá. Agora. Isso. Música 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 Bem, agora eu estou chegando aqui no lugar mais aguardado de sete cidades, o mirante. Ali em cima, ó, já estão as minhas estrelas ali me esperando. Música Música Acabou de descer aqui do mirante, né? Os negros já estão ali posicionados. Para a gente fazer uma foto bem bacana. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu planejei essa foto. Até sonhei com ela essa noite, viu, equipe? Sonhei com essa foto aqui, ó. Então vamos tentar fazer essa a melhor foto do nosso ensaio. Opa! Música Agora é uma foto bem legal, que eu adoro fazer, que é a foto do sapato da noiva. Mas olha onde eu coloquei ele ali. E aí, noiva? O sapato não cai, né? Tá ventando muito aí, equipe? Hein? Será que alguém não pode descer e ficar lá embaixo esperando o sapato cair? Música Vamos tentar fazer a foto, tá? Vamos nós! Música Música As condições não são as melhores, mas a gente faz tudo para ter uma foto legal, ok? Gente, o Luiz e a Fernanda são muito descontraídos e muito teatrais, assim. Então eu tô aproveitando bastante eles. A gente vai tentar fazer uma foto agora bem criativa, que a Fernanda vai levantar o buquê. Ok, Fê? E lá atrás, o noivo vai sair de dentro do buquê. Agora, Luiz! Aê! Bem bacana, bem bacana, bem bacana. Acertamos de primeira. Música Música A gente acabou de chegar agora aqui no lugar mais esperado por todos, que é a Cachoeira do Riachão. Vem cá, os noivos! Música E aí? Vamos mergulhar? Vamos mergulhar? Como é que vai ser? Vamos mergulhar. Vamos olhar o vestido? Vamos olhar a roupa? Com certeza. Então aguardem, hein? A gente vai preparar ali algumas cenas. E a gente quer mergulhar. O propósito é esse. Vamos ver se não vai chover também, né? Porque o tempo já não tá muito bom. Vamos lá, hein? A intensidade da água é muito grande. Isso gera uma espuma que tá sujando a lente da câmera. E tá molhando todo mundo aqui. Mostra a equipe aí, ó. Tá todo mundo tomando banho de Cachoeira já. Tá? Vamos fazer a primeira cena aqui. Ok? Vamos lá. Opa! Gente, eu vou ficando por aqui. Até porque eu também sou filho de Deus. Vou dar um mergulho daqui a pouquinho. Esse foi mais um quadro. Casar e usar. Com Francisco Oliveira. Até o próximo domingo. Bye, bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau.